Os acusados de tráfico são jovens de 18 anos e dois menores de idade. Eles foram presos em frente ao Prêmio Insur, no bairro Monte Castelo, em um trabalho realizado pela Força Tática do 1º Batalhão da Polícia Militar, acusados de vender drogas para os estudantes da escola. Aqui já é considerado um ponto crítico, já já visto a proximidade de colégio. Foi abordado esses três indivíduos, sendo dois menores e um maior. Foi encontrado o simulacro de uma pistola, vários entorpecentes, dinheiro trocado. Estavam utilizando uma camiseta que não é do colégio, a diretora já confirmou que eles não estudam aí. No entanto, os indícios são fortes de que eles estariam vendendo esse entorpecentes para algum aluno aqui desse colégio. A ocorrência será apresentada à Central do Fragante para que lá sejam adotadas todas as provas desses cabis em relação a esse entorpecentes encontrado com eles. Os jovens acusados não demonstraram nenhuma reação de medo ou de remorso pela prisão. E a adolescente encontrada com eles já era conhecida da polícia. Ela costuma frequentar a boca de fumo da Jerusalém. Nós estamos acreditando que ela está fazendo um intercâmbio em Jerusalém e Monte Castelo. Estudam aqui no Prêmio em Sul cerca de 1.400 alunos. De acordo com a direção do colégio, nunca existiu nenhum relato de venda de drogas dentro da unidade. Ainda assim, o receio de que isso possa acontecer é muito grande. Temos receio sim, porque o caso que aconteceu aqui em frente, pegar alunos de outra escola que vem para a frente da nossa escola, a gente tem receio sim. Não do nosso conhecimento que já tem acontecido, mas claro que a gente tem receio.